oi minha gente estamos com mais um vídeo e hoje vai ser o mês de sábio de quatro meses que nós vamos organizar o henry falta só nove dias para cortar cinco meses mas a gente tá fazendo hoje porque a gente não ia nem fazer na verdade porque ele tá um pouco doente né ele tá com bronchiolita mas aí a gente resolveu fazer mesmo só para comemorar rapidinho né coisa simples para não passar em branco aí ó tá aqui com o bolinho aí tem brigadeiro aqui chocolate e tem brigadeiro também entre de leite em cola aí eu vou rechear ele aqui nesse pratinho aqui mesmo e aí e aí e aí e aí e aí Então, vamos lá. 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 Vamos lá.